Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, mais uma dica passando aqui para vocês, canal Vision Tech Informática, passar mais uma dica para vocês, mas antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo com mais gente. Estou com esse notebook aqui do meu amigo Lucrécio, e ele deu um problema, qual o problema? Ele está apresentando um erro, que está mostrando para vocês, eu estou ligando aqui para vocês verem qual é o erro, e se de repente você se deparar com esse erro aí, resolver, você pode observar aqui, esse erro aqui, se você tiver com um computador que está aparecendo esse erro, eu vou ensinar você a resolver esse erro aí, esse problema, estando nesse erro, você não consegue dar boot de maneira nenhuma. Então eu olhando, dando uma olhada na internet, eu descobri qual foi o problema que ocasionou esse erro. E qual é o problema que ocasionou esse erro? Um problema bem simples pessoal, que é a memória do notebook. Só você está trocando a memória aí, que você consegue resolver esse problema. Então eu vou estar trocando a memória aí, dele, no teste, vou fazer um teste para vocês verem, e ele vai dar o boot novamente, se você pode observar aqui pessoal, o pendrive de boot está lá, só que não consegue dar o boot, beleza? Então eu vou estar substituindo a memória, a memória aqui, eu vou estar trocando essa memória aqui, para fazer o teste, né? Eu vou estar substituindo ela aqui, você pode observar que o notebook está ligado. E eu não consigo dar o boot por causa desse erro, certo? Então vamos lá, vamos estar trocando essa memória aí, para vocês verem, certo? Primeiro que eu vou estar desligando ele, certo? Vou estar desligando ele aqui, né? E agora eu vou estar trocando a memória dele aí, né? Vou estar tirando essa aqui, essa memória aqui. Tira essa aqui, essa aqui está dando esse erro, certo? E vou estar colocando a outra memória, que é no caso essa aqui, beleza? Prontinho, já fiz a troca aqui, a outra memória dele, né? Fiz a troca aqui, pode observar aqui. Então vamos lá para ver se ele foi corrigido, ver se eu consigo dar o boot. Então vamos estar ligando ele aí, certo? Vamos ver se ele consegue dar o boot aí. Vamos ver se aparece o erro, o erro foi corrigido. Prontinho, pessoal, o erro corrigido aí. Então o problema é... O problema foi corrigido aí, né? Eu peço em vocês que compartilhem esse vídeo, né? As pessoas que estão precisando aí, né? Deixe seu like, né? Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força para a gente. E tamo junto aí, galera. Eu corrigido aí, certo? Posso dar o boot normalmente. E vamos que vamos, galera. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Eu quero caralho. Eu quero caralho. Eu quero caralho bem. Obrigado.